Começando mais um vídeo de novidades aqui no servidor chinês que deve chegar em algum momento no servidor global Chegou hoje o novo PVP Gostaria de apresentar pra vocês como que funciona esse novo PVP e o mais legal As recompensas Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Ney e bora conferir então essa atualização Esse aqui então faz parte do terceiro vídeo de atualização do servidor chinês né Fizemos uma boa cobertura aí do servidor chinês lá no canal, aqui no canal Porque, poxa, tem muita novidade Então eu já postei aqui na nossa quarta-feira mesmo referente como que é o passo a passo para upar os personagens né Liberar as estrelas prateadas a partir do level 80 tá certo E esse aqui é um novo PVP também que temos que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a gameplay e as recompensas E todos os outros eventos, novidades do servidor chinês referente ao boss comes que tá difícil Ao evento da skin também já tem os vídeos aqui no canal apresentando tudo tá Então o vídeo anterior foi aí apresentando os eventos e o boss comes que é um boss que pode atrapalhar alguns jogadores Tá certo E o passo a passo e o que que eu achei desse novo sistema de aperfeiçoamento de personagem Tá certo Então bora lá Isso aqui é mais outro evento A skin grátis e por aí vai Então vamos conferir aqui o novo PVP Então o novo PVP é esse Obana né Quando vocês verem aí o Seiya e o Wiki brigando por uma maçã dourada É essa daí Aqui as recompensas são bem interessantes tá Olha só essas recompensas aqui ó Podemos pegar a gema temporária de um mês Fragmento de livro azul Temos aí mais flores pra aquela galera aí que quer chegar um dia aí Com o tempo de flores igual ao nosso Dante Então as recompensas são bem legais E você que vai escolher quais recompensas que você vai receber Não é igual a arena de honra Que você pega aquelas moedinhas pra pegar o volume de habilidade E os itens fixos né A diamante, a fragmento de livro azul São itens da hora Mas as vezes você não precisa de gema Então aqui você já dá pra pegar o livro azul Que tem um custo-benefício muito mais interessante No que gema é mais barato que fragmento de livro azul Estranho né As regras desse PVP é o seguinte É igual aos duelos sagrados temáticos né Cinco picos Torno Relógio de Fogo Que pra quem gosta deve curtir esse aqui também Que você é obrigado a jogar com personagens flampado Lá aqui você vai ter as suas skills dos seus personagens Com no mínimo level 3 Então se você tá jogando com um personagem Que a skill dele seja level 3, 2 ou 1 Automaticamente é 3 Caso você tenha aquele personagem com mais up skill Melhor do que 3 Vai copiar o up skill do seu personagem Então é uma regrinha que já tem lá Nos duelos sagrados temático né Que os duelos sagrados mesmo É todo mundo full 5 Outro detalhe que eu li aqui nas regras também Que eu traduzi é Se você não tiver o personagem despertado Também Você não terá ele aqui Então tem que tomar cuidado Referente a isso também tá certo Uma coisa aí que você pode ficar enfraquecido Então na hora que você vai escolher o seu personagem E ele tem despertado armadura Dê preferência para os que você tem o despertado armadura né Que sei lá Você vai pegar aí Um Shonsapuri que não tem o despertado armadura E ele não vai gerar Shieldzinho gratuito nele mesmo Então tem que ficar ligado nisso daqui também Ele vai trabalhar com pontuação e rank né Então no final do evento Eles vai pontuar aí o seu rank E aí vai te dar essas recompensas adicionais Não é uau assim Mas são recompensas principalmente Para quem curte aí esse PVP também E o outro detalhe Que você também vai ter as suas recompensas por vitória Onde você vai ganhar esses pontozinhos aqui Que aí você vai gastar aqui na lojinha do novo PVP Tá certo Então no resumo seria isso Ele tem horário para abrir Infelizmente o horário que eu estou gravando agora Não está disponível Então né Eu procurei alguns vídeos na internet Achei o card jogando Achei o Cax jogando A gente vai fazer um react do Cax Mostrando porque é bem simples E depois vou dar meu veredito para vocês Que no geral é positivo Mas vamos ver a gameplay um pouquinho Então esse daqui é o vídeo do Cax Se eu lembrar eu vou deixar aí nos cards Mas se vocês quiserem ver ele comentando Sempre reforço O Cax fala em espanhol Então dá para entender um pouquinho Dá para colocar uma legendinha aqui automática Né Se vocês quiserem ver o que ele tem a comentar Fiquem à vontade Então aqui ele está abrindo O evento Tá certo Coloquei aqui velocidade 1.5 também Só para dar aquela acelerada Aqui eu quero mostrar para vocês a pontuação Ele vai começar com 90 pontos Tá Para ele Desde que ele começou a gravar um vídeo Tá certo E aí ele está mostrando aqui todas as recompensas Deixa eu mostrar aqui a play para vocês Acelerando ali Ele vai para acabar aqui com o level 46 E aí pronto Começou a aparecer essa aba aqui Tem como puxar mais para trás Tem como você selecionar Aqui também Por raridade Mas não tem todos os personagens Vai ser aleatório Também esses personagens E aí ele vai escolher os personagens Não são 12 né 4, 5 Deixa eu ver 5, 15 personagens Então ele vai escolher Ah não tem mais aqui Ele desceu Mas não são todos Como vocês podem ver Então ele está pegando aí os piores Foi até gente boa Colocando o Asmita ali Para o inimigo Sendo que dava para colocar o Nash Tem um tempo aqui 1 minuto e meio Eu acho que é muita coisa Então ele colocou Bem da hora O time do inimigo E o inimigo Já colocou só flopado No dele Você pode ver que ele só vai jogar Com classe B e A praticamente Depois Dessa seleção Aí você vai escolher 2 personagens dessa lista Que você gostaria de jogar E aí ele escolheu O Oneiros ali E o Milo Divino E o inimigo Que vai ter com um time bem melhor Escolheu a Sasha E o Afrodite E aí pronto É como se fosse Uma batalha De duelos sagrados Temático normal né Todo mundo aí com a skill No mínimo 3 Se você tiver upado Vai estar level 5 E vai ser aquele PVP Onde todo mundo Vai ser obrigado A jogar com times flop Porque Você vai ter 4 personagens Flopado na sua formação E eu achei isso fantástico Porque vai dar uma variedade Para quem gosta de jogar No competitivo também Não tem os Cosmos OP Que ali vocês podem ver Não tem Cosmos Não tem os Cosmos OP e tal Aqui vai ser a oportunidade Nem Cosmos Lendário né Pelo que parece ali Tá tendo Então vai ter essa parte Da estratégia também Nossa o personagem Só funciona muito bem Se tiver um Cosmos Lendário Não vai acontecer isso aqui também Então é um PVP Que é gostoso Para todas as modalidades Para todo tipo de player né Tanto o P2W Quanto o Free2Play Vai ficar bem competitivo Os P2W terá aí Uma condição levemente superior Ou por ter mais quantidade De personagens UPADOS Também Os Free2Play Só vai ter que ter atenção De continuar jogando Com seus personagens ainda Mais bem UPADOS A diferença é Só são dois personagens Que a gente tem que ter aqui Bem UPADOS Que é quase certo Que a gente vai ter B e A aí Quase sempre 66% do time Escolhido E assim eles vão ser Normalmente tudo 5 né Pelo menos eu espero Que você tenha aí Seus A e B Caso você já seja um jogador De longa data Com os personagens aí Tudo 5 também Então ali ele tá usando Viu Falei que ele Colocou as mitas ali Foi muito generoso Com o inimigo Então Essa aí é a temática Deixa eu só Passar aqui A luta pra frente Pra gente conferir aqui Os pontos Então o inimigo aqui Vai vencer ele Ó o Jabu Rebentando ali Pô o Jabu com Com o Miro Acho que rebenta muito E aí tá a pontuação aqui Tá vendo ó Kax perdeu E o outro ali Venceu e ganhou mais 20 pontos de Rank Tá Aí o Kax vai jogar de novo No vídeo do Card Tava acontecendo muito Isso que vai acontecer agora Que pra quem quiser Correr atrás Das recompensas Vai ficar super feliz Né Agora ele já fez certinho Colocou somente A e B ali Para o cara jogar Só você Já descer E o inimigo deu Surrender E aí o Kax já ganhou Mais Premiação Eu não sei se vai ter Aquele limite De quantidade De vezes Que a gente Vai jogar Que tem um outro PVP Pra quem tem mais de um ano Tem aquele outro PVP Ah Hoje vai ser banido Tanato Não pode jogar E aí Tem o lance De você Dependendo do seu rank Você já começa A ganhar Pontuação por hora Que é o fim da temporal Lembrei aqui Pra Deixa eu mostrar Que é o fim da temporal Pra vocês Caso vocês queiram ver Vou deixar esse vídeo Aí nos cards Também No caso aqui Por exemplo Cavaleiros banidos Então Cada fim da temporal Tinha uma temática Porém ele tem aqui 10 barra 10 10 tentativas por dia Eu não visualizei Nesse evento Se vai ter limite Ou você só vai jogar Mesmo Tanto que você Estiver disposto Ali como se fosse Uns duelos galácticos Para pegar rank Então É um PVP Que pra quem Tá interessado Em jogar um pouquinho Num competitivo E bem Troll Também Que Pelo menos pra mim É legal Vai ter Essa Diferença Essa diferença De gameplay E também De competitividade Podendo aí Os free to play Ficarem mais próximos Aos P2 Eu por exemplo A maioria dos meus personagens Não é tudo 5 Mas muitos são Jogáveis Então Eu não vou ficar Tão pra trás Dos P2 Assim Nessa complexão Meu canon Por exemplo É 4,5,5,5 Meu milho divino 4,5,5,5 Né Moneiros 1,4,5,5 5 né Então Tem alguns personagens Que eu ainda vou conseguir Aproveitar bem Tá certo Então vou passar aqui Essa luta Né Onde o Cax Também ele Vai vencer Ele fez Três lutas Nesse vídeo Três lutas Sendo que A primeira Ele perdeu A segunda Teve o Suwender E a terceira Ele venceu Eu não sei O que aconteceu Se ele fez Algum corte Que aparentemente Ele não editou Aqui Tá E olha A pontuação Que ele Vai ter Eu fiquei Assim Bem chocado Com a pontuação Que ele obteve Aqui Tá vendo A mesma Recompensa Da minha Ali mostrou Né A mesma Recompensa Que eu tô aqui Porém na hora Que ele vai no mercado 980 Não sei se ele ganhou Recompensa Por participação Enfim Eu sei que no primeiro dia Ele já tá quase conseguindo pegar Três fragmentos de livro azul Extra Isso aqui É por jogar Não sei se vai ter um teto Né De De premia Desses pontuação Aqui né Por dia Por enquanto E lembrando que As recompensas E os valores Do chinês Não refletem O do global Muitas vezes Eles fazem Alterações Aqui também Tá certo Mas pelo menos Aqui pegando Por base Do chinês As recompensas Por primeiro dia Sei lá Se o cara Que jogou Quatro vezes Cinco vezes Aí Mas ele tava Com 90 pontinhos Ele já conseguiu Quase 900 pontos Em três batalhas Isso porque Pode ter jogadores Que vão ter Vão ficar dando Sunwender Mas aí na medida Que você vai subir No gelo A galera do Sunwender Tá lá no bronze Né A galera que vai jogar Competitivo Vai ter menos Sunwender aí Na medida que você vai Elevando aí O seu ranking Também Porque aí já é a galera Que tá gostando De jogar Esse PVP No geral Esse PVP Ele tá bem legal Eu gostei Pra mim É um dos melhores PVP que teve Ainda mais Esses PVP Temático O interessante dele É as recompensas Ao contrário Da Arena de Honra Esse aqui vai ser legal Esse aqui vai ser legal Ele pode se tornar Mais um PVP É bem aleatório Assim A gente já tem Do Energia Infinita Temos o Fenda Temporal E vamos ter Esse terceiro PVP Também Temático Que dá recompensas Aí Interessante Pra gente Normalmente Aparece aí Todo mundo Valeu E fui Tchau 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 Tchau